O Auto Shopping Internacional Garulhos é fácil chegar, fica na saída 225 da Dutra, sentido Rio. E você encontra carros já periciados e mais de 1.500 ofertas. E ainda, financeira, despachantes, corretores de seguro, perícia automotiva, praça de alimentação e lava rápido. É completo e tem oferta agora. Aqui na Dicar você vai encontrar esse Corolla XLI 1.8 mecânico 2008-2009. Ele é completo, banco de couro, airbag duplo. Estava R$ 44,990, agora R$ 42,990. O telefone é 2423-6611, é Dicar. HB20, zero quilômetro, a pronta entrega você encontra aqui na Becar. Ele tem ar, direção, airbag duplo, custava R$ 41,900, agora R$ 39,900. O telefone da Becar é o 2414-3530, vem, aproveita, HB20. Aqui na Cotes tem Captiva Sport 2.4 2009, ela é completa, só 30.500 quilômetros rodados. O único dono, estava R$ 60.990, agora R$ 58,990. O telefone é 2423-397, aqui na Cotes. Eu estou aqui na Alto Nobre, já no segundo piso, pra te mostrar esse Peugeot 3008, grife, ano 2011. Ele é completo, top de linha, com teto panorâmico. De R$ 75 mil, agora R$ 67,900. O telefone é 2422-4000. Aqui é Autoshop Internacional Guarulhos. Você pode acessar o site, autoshoppinternacional.com.br. E aqui fica na saída 225 da Dutra, sentido Rio. O telefone é a noite, 2423-3000. Autoshop Internacional Guarulhos, vem pra cá.